Por causa das bikes mais pesadas que eu já tive a oportunidade de pedalar Fala pessoal, tudo bem? Estamos para mais um review aqui agora sobre outra bike spinning Gosto bastante de falar de bikes spinning, tenho pedalado bastante em casa Testado tudo que eu posso de modelos, conectividades, aplicativos Pô, estamos aqui hoje, estamos aqui na casa do fitness Ao mesmo tempo, estamos aqui com o pessoal que daqui a pouco vai ter uma live aqui Sobre tênis de corridas, então, pô, está movimentado com atletas As pessoas realmente de alto nível do esporte Mas então, ao fundo vocês vão ver essa movimentação Mas aqui é a nossa prioridade aqui, falaremos dessa bike Bom, é o seguinte, deixa eu apresentar Essa aqui é uma Body Bike Smart Mais Body Bike, para quem não conhece, é uma bike dinamarquesa Uma empresa que só fabrica bikes spinning Realmente lá na Europa, ela tem um posicionamento muito legal E ela tem uma construção muito robusta Toda a linha deles são de bikes profissionais Tem o design característico dela E o que eu gosto bastante dela Ela é considerada uma das bikes realmente de menor manutenção no mundo Porque ela tem uma construção super robusta E todas as partes desenvolvidas justamente para não ter que realmente ter esse tipo de troca Então ela é bem protegida de carenagem Pô, a gente está acostumado a ver vários modelos de bike spinning Temos aqui algumas aqui, eu tenho uma IC4 aqui Tenho uma IC3 aqui do lado também Então você vê que ela muda um pouco o design Ela é bem fechada de carenagem Mas é para proteger do suor Então, aulas de bike em academias O pessoal sua, uma pessoa atrás da outra Ela fica bem protegida E a sua construção, se eu falar de construção Eu considero uma das bikes melhores construídas Por quê? É uma equipamento muito estável Tem quase 64 kg de equipamento Por causa das bikes mais pesadas que eu já tive a oportunidade de pedalar 64 kg dá uma estabilidade muito boa E ela atende, acho que usuários de até 2,20 m de altura Então você entende que ela vai atender um perfil muito acima de uma média Lógico, vamos considerar que no mercado europeu Nós temos uma média de população realmente mais alta do que a brasileira Até do que americanos e europeus são mais altos E essa bike aqui, então ela está construída Para atender todo esse perfil com estabilidade Porque quando a pessoa é muito mais alta O centro de gravidade fica mais, realmente fica mais alto um pouco Então é isso aqui, deixa eu apresentar agora um pouco melhor aqui para vocês o equipamento Então da construção Primeiro que além da estabilidade Essas partes aqui de ajustes É onde o suor cai mais Elas são de aço inox Extremamente resistente A longevidade Eu já vi bikes aqui realmente muito antigas E com aparência muito boa Justamente porque esse material de construção é muito resistente Nós temos aqui Vou falar um pouco aqui da parte de ajustes Antes de entrar na parte do guidão ali Todos os ajustes delas com uma precisão muito boa Então uma coisa que eu falo para vocês de bike O importante é a ergonomia do equipamento Então você tem ajustes precisos Você consegue trabalhar aqui no 7, no 6,5, no 6.1 Então isso realmente é bastante importante para a ergonomia Além disso também Temos logicamente num perfil de bike dessa Não podia faltar ajustes de altura e de distância do guidão Então temos ajustes dos dois lados aqui Nesse porte de bike Realmente tem que ter Aqui na parte de guidão Nós temos esse apoio Que eu estou aqui com o meu tablet Recém adquirido Excelente tablet de qualidade de imagem Poderia colocar meu celular aqui Apoiado Então ela já tem tudo isso Garrafas de água aqui também Vou deixar o tablet aqui Depois a gente vai mostrar a conectividade Porque tem Gosto bastante Tem o guidão aqui Com essa pegada mais emborrachada Essas pegadas centrais Duas mais abertas Não tem aquele grande apoio para eu estar clipado na bike Mas realmente ela é confortável também Eu tenho um sistema de carga Dela aqui num knob de ajuste Convencional E aqui falando em carga Nós temos uma bike aqui com 22 kg de roda de inércia Quando a gente fala de roda de inércia Então estamos falando de uma bike de alta performance Então elas são mais pesadas Lembra que eu falo no canal Nós temos aqui 18 kg numa IC4 Nós temos 18 kg numa IC3 A gente já falou de S1X com 12 kg de roda Que são uma bike mais de entrada Então uma bike realmente mais de alta performance Ela sempre terá esses seus 18 Às vezes um pouco mais Mas não vai ser mais leve E isso realmente para atletas de alto nível Ciclistas Para um perfil de usuários Que essa bike também foi construída Logicamente pode estar na sua casa Você é iniciante e pode ter uma dessa Mas realmente quem é mais avançado Sente a diferença Frente outras bikes com toda essa qualidade Aqui nós temos também Uma característica bem legal Da body bike Esse pé de vela Que é patenteado por eles Eles falam que é inquebrável Então eles falam de garantir a vitalícia De pé de vela Porque realmente Com essa estrutura Com essa espessura De material aqui É realmente improvável Eu já vi pé de velas realmente quebrando Depende do seu nível de treino E realmente acontece muito Quando você fica em pé pedalando Colocando um peso maior no equipamento Em bikes residenciais Isso eu já vi acontecer muito mais Bikes profissionais muito menos Mas essa daqui Eu acho que nunca vai acontecer isso não Por isso que É uma bike super bem construída Super robusta Acima da média geral E acima de todas A que eu já tive já também Fora isso Esse é um pedal aqui Ele não vem no equipamento É uma bike que vem sem um pedal Ou seja Porque você pode colocar o seu pedal de clipe O seu pedal com qualquer tecnologia Que você goste Nós colocamos um pedal aqui Mais simples Só fazer o review Então não é o pedal original dela Ela vem sem nesse caso E deixa eu abrir aqui Por favor Vou abrir a carenagem do equipamento Para mostrar um pouco dentro Algumas a gente consegue mostrar No vídeo de manutenção Vocês terão o link aqui em cima A gente abre bastante carenagem aqui Para mostrar dentro Como é que é Para vocês entenderem um pouco mais os mecanismos Então aqui nós temos a tal da roda de inércia 22 quilos Ela está toda protegida pela carenagem Então o suor não fica entrando aqui E o que acontece na maioria das bikes spinning E elas acabam realmente enferrujando E algumas também quando tem o freio Lembra? O suor às vezes acaba caindo na roda E acaba contaminando um pouco o freio Essa aqui, o sistema de freio dela É um atrito Mas é um atrito super macio Não é magnética Essa tira aqui é de Kevlar É um material usado na indústria balística Extremamente resistente Então, puta Isso daqui realmente é para muitos anos de vida Até que seja feita uma troca de um componente como essa Ela realmente é muito macia Correia E aqui nós temos o dispositivo de potência em watts Essa Smart Mais É a top de linha Vem já com tudo isso completo Então, dentro do equipamento aqui Vocês vão ter um zoom aqui Aqui tem umas partes internas aqui a mais também Do tipo de resistência Do ajuste de correia Assim como nós temos esse ajuste também de correia aqui Mas é isso aí Aqui dentro Ela é diferente das demais, não é não? Pô, ela tem um imãzinho aqui Pô, detalhe simples Mas esses detalhes que eu gosto Porque eu mostro a questão de design Como o pessoal pensa Para realmente deixar o equipamento melhor E a experiência melhor Inclusive na manutenção Então, ela fica protegida do suor É uma característica das body bikes E aqui quando você Por encaixar a peça Você vê Ela já, o imã já puxou Então se eu quiser tirar de novo Bem simples Se eu quiser colocar Ela já fica bem presa aqui Uma carenagem aqui Não sei se é um material Um ABS Mas muito bem construída Made in Denmark Tô certo? Então, realmente um padrão europeu E um padrão de um país Tem uma cultura de design de equipamentos Muito bacana Agora, deixa eu mostrar Uma das coisas que me encanta Na experiência de treino Na questão da conectividade Aqui, na verdade Eu já tava com meu Com um dos meus logins feitos E desconectou Agora vai Tá conectado Demora, tem um delayzinho então Achei que tinha desconectado Mas não, ainda estava conectada E aí, tô com um dos aplicativos Aqui, o Zwift Um dos mais utilizados Pela turma de triatlon Realmente do Gamification Gosto A gente tem apresentado outros também Vou mostrar esse daqui Que realmente é o que eu mais Tenho utilizado recentemente E as posições que eu tenho aqui De pegada da bike Né? Uma posição Um pouco mais aberto Posição do tablet Perfeita Não fica na minha zona de suor Pode ficar escorrendo Né? Eu tenho utilizado uma outra da Schwinn Que ele fica Né? No momento que Num respingo de suor A gente não quer que aconteça isso No tablet E se eu quiser pedalar Numa posição Mais clipada Posso dizer assim Eu consigo Fica até confortável Mesmo em cargas altas Fica bem fluido Dá um sprintzinho aqui Então prática Se eu quiser Ajustar em movimento Eu consigo Dá um segundo Agora que eu vou Desconectar desse Já vou aproveitar Conectar no outro Pra mostrar E agora Eu vou colocar aqui Acabei de me conectar Fiz o pareamento aqui Agora dessa Contra o aplicativo Kinomap Só pra mostrar Facilidade Equipamento Tô conectado aqui Começar New training Ó Estamos em Bora Bora Destino de Lua de Mel Considerada uma das mais românticas Da Polinésia Francesa Tô quase certo Mas ó Chega aí Não, mas que legal Isso que eu gosto Não, de verdade Porque você acaba conhecendo Um local que você não conhecia Então você acaba realmente conhecendo A vegetação Um pouco da geografia Isso aqui são imagens reais Então você vê Eu tô numa estrada Em Bora Bora Tô com uma área direita Então realmente é uma água Cristalina Super maravilhosa Estamos chegando Onde eu queria chegar Que era chegar na praia E Bora Bora Eu que quase já fui Acabei de ir Mas ó Olha que legal Realmente é isso aqui Pra quem já foi Teve a oportunidade de ir Parabéns Baita de um visual Esse marco cristalino Então é isso A gente consegue conhecer Um pouco do outro país E realmente dá vontade De ficar muito mais tempo pedalando Então é isso daqui Concluindo mais um review Posso dizer pra vocês O seguinte De todas as bikes Que nós falamos Olha que tem bastante vídeo De bikes no nosso canal Essa é a bike realmente Mais top aí Que nós já fizemos o review Eu acho que tanto de design Quanto em estabilidade Quanto em Utilização de usuários Quando eu falo de usuários E altura de usuário Essa aqui que atende Usuários mais altos Então você que seja Muito alta Essa é uma bike adequada Logicamente tá falando De uma bike De alta performance Uma bike de alto nível Realmente Uma bike mais premium Posso dizer assim Uma bike na faixa De uns 5, 30 mil reais No Brasil Mas realmente Ela entrega Muita robustez Muita estabilidade Muita tecnologia Muita durabilidade E é isso que a gente Defende aqui no canal Ótimos equipamentos Além logicamente Da tecnologia E conectividade Que eu gosto E defendo bastante É isso aí Espero que tenham gostado Conhecido um novo equipamento Uma nova bike E acompanho nossos próximos Como eu falo sempre Academia boa Academia perto E tendo equipamentos Como esse meu amigo Dá muita vontade De treinar mesmo Um abraço Até os próximos Tchau